Já voltamos, eu tô com a Patrícia Guerra, que é a confeiteira aqui do meu lado, e olha, vou te falar. A gente tem uma receita aqui hoje, que é uma receita que ela viajou, ela foi pra Itália, ela ganhou um prêmio e voltou pra cá e agora vai pra sua casa, especialmente. Patrícia, que história incrível essa! Parabéns, antes de mais nada! Eu não consigo acreditar até agora, acredita, Rê? Vamos dar uma ideia pro pessoal de casa do tamanho disso, ó. É o World Championship of Tiramisu World Cup, ela acontece, essa Copa, uma vez por ano, em Treviso, na Itália, e são vários participantes, o mundo todo participa. Tem representantes do mundo inteiro, fazendo a mesma receita que do Tiramisu. A mesma receita em 40 minutos. Ó, o pessoal em casa tá conseguindo acompanhar. Ah, tem um tempo pra fazer a receita. Tem, 40 minutos, todos os participantes recebem os mesmos ingredientes e nós temos que fazer. Então, conta a apresentação, o sabor, tudo. Os chefes, são nove chefes de cozinha, os jurados, são nove jurados e todos eles provam. E aí vão dando notas individuais pra cada quesito. Foram quantos participantes? 240. E eles experimentam os 240 tiramisus? 200. Olha lá você recebendo o troféu, que legal, Patrícia! Eu fiquei muito emocionada, eu falo que toda vez que eu assisto, eu fico emocionada porque, desde 2022, porque eu sou campeã paulista, eu ganhei a etapa estadual aqui e depois eu fui pra nacional, sou campeã brasileira e agora campeã mundial. Gente, mas que incrível isso, que trajetória maravilhosa. A gente tá com o troféu também aqui no estúdio, ó, em cima da nossa bancada, é lindo. A medalha no peito e toda paramentada, né, com a vitória. Inclusive aqui, ó, tá dizendo, campeã, como é que chama o... Tiravissur de campeã. Não, o gorrinho de chefe, eu esqueci o nome. Ah, na verdade, esse aqui é um chapéu. É um chapéuzinho de confeiteiro. Olha lá, tá escrito que ela é campeã aqui, tá vendo? Campeã mundial. Gente, ela foi lá pra Itália e tirou o prêmio dos italianos, quer dizer, fez o melhor tiramisu, que nem na Itália você come. E tá lindo, ó, ela fez aqui, inclusive, eu pedi pra vocês mostrarem na saída pro nosso intervalo, esse prato, porque você fez aqui a representação do brasão da cidade de Treviso, aonde foi o campeonato. Eu trouxe, vocês são os primeiros que eu trago o brasão, que foi esse doce, foi esse tiramisu, que é o campeão do mundo. Que espetáculo. Ele me deu, ele que me deu a vitória, eu devo, eu falo que é, na verdade, o nome do tiramisu é doce viagem, porque desde quando eu comecei em São Paulo, as etapas, eu intitulei essa fase como doce viagem. Nossa, arrasou, arrasou, que orgulho, viu gente? Então, que tal você aprender a fazer o tiramisu premiado aí na sua casa, com os ingredientes, com o que você fez lá mesmo? Sim, são os mesmos ingredientes. Tá, então eu vou passar pra turma em casa, o pessoal anota direitinho, tá bom? Aí, coloca em prática, não precisa nem esperar o final de semana chegar, viu gente? Manhã mesmo. O que você vai precisar pra fazer essa delícia? 500 gramas de queijo mascarpone, 6 gemas, meia xícara de chá de açúcar, 200 gramas de biscoitos, café coado sem açúcar, e aí é o quanto baste, né, pra dar aquele banho nos biscoitos, e o cacau em pó também o quanto baste, tá? Maravilhoso. Menina, é a primeira vez aqui no Mulheres, né? Você já chega assim, já chega chegando. Um tiramisu premiado, maravilhosa você, viu? Vocês merecem. Ah, incrível, gente, incrível. Primeira de muitas, né? Se Deus quiser. Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com a... Antes de começar, perdão, vamos fazer um recadinho rapidinho, aí a gente volta e não para mais. Pode ser, então tá bom. Lógico, vamos lá. Vamos lá com você. Ô, tiramisu, esse aqui eu vou te falar, viu? É premiado e a gente vai aprender a fazer com os ingredientes que você usou lá, inclusive, né? Sim, todos os ingredientes que foram usados lá. Vamos lá? Então vamos começar? Vamos comigo nessa doce viagem. Ah, que delícia. Então nós vamos começar com as gemas. Bater as gemas com açúcar, é isso? Nós vamos bater as gemas com açúcar. O que que eu sugiro? A batedeira, tá? Ah, eu posso bater com fuê? Pode, pode bater com fuê, mas... Além de você demorar muito para chegar, como é uma receita que exige... Ó, nós vamos bater. Precisa deixar bem aerada essa mistura, é isso? Na verdade, ela precisa dobrar de volume. Nós temos aqui, nós vamos ver aqui o ovo e o açúcar, tá vendo? Ele tá incorporando. E ó, tá aqui, ó. Essa batedeira, ela é uma graça, na verdade. Ela é ótima, mas... Isso, ela prega umas peças. Faz parte. Ó, o vivo é essas coisas, não tem jeito. Então nós vamos bater aqui, mais ou menos, de 5 a 6 minutos. Como nós estamos na TV, não temos tempo para isso, então eu vou mostrar para vocês. Vou deixar batendo um pouquinho aqui, mas eu vou mostrar a consistência que ela vai ficar. A gente já tem esse passo adiantado. Já, olha. Então é assim, eu trouxe um pouquinho, qual é a câmera? Mostra aqui para o Traquinas, ó, mais fácil. Vamos lá, Traquinas, consegue? Fica uma gemadona, assim, é isso? Ih, sabe aquela gemada da vovó? Uhum. Bem olhada. Ela tem que dobrar de volume, ficar bem clarinha. E a gente tem ela aqui, já? Não, essa daqui, ela veio aqui, ó. Aí nós vamos, depois, é essa aqui, ó. Ela vai ficar, lógico, uma quantidade maior. Tá assim? Então ela vai ficar assim, bem grossinha. Aqui. Então imagina que nós chegamos nos 5, 6 minutos, ela está batendo aqui, ela vai incorporar a gema, o açúcar. Chegou nesse ponto, 5, 6 minutos, nós vamos colocar o nosso mascarpone, tá? Então eu vou desligar aqui. Você vai colocar aí mesmo? Vou pôr aqui mesmo, não tem problema. Depois eu bato... Você bate mais. Bato mais, tá? É só para vocês verem. Então aqui é o mascarpone, os 500 gramas que nós falamos, tá? E aí fala assim, Patrícia, mas assim, eu não tenho o mascarpone. Ou então se substitui por um outro queijo? De repente não dá mesmo, porque a gente sabe que o valor dele é um pouquinho acima, muitas vezes, do que a gente está querendo investir, né? Ou está podendo, no caso. Então o que eu falo? Assim, a receita original, Rê, é o mascarpone. Né? Tá. Agora, não tenho, mas eu quero conhecer o doce, substitui por um creme. Um queijo cremoso. O cream cheese, né? Tá. Na mesma quantidade. Na mesma quantidade. Entendi. Tá bom? Entendi. Porque muitas vezes a pessoa não encontra o mascarpone na cidade dela. Dependendo do lugar é muito difícil de encontrar, né, Patrícia? Ó, aqui nós vamos bater mais 5, 6 minutinhos, tá? Se você ver, eu vou mostrar agora a consistência que ele tem que ficar. Eu vou desligar aqui para a gente poder conversar. A gente já tem um, né? Tem, nós temos um na geladeira. Deixa eu pegar aqui, então. Por favor, Rê. Porque aqui já tem o creme já no... Tem. A gema batida no tempo certo, já incorporada com o mascarpone. Aqui, ó. Olha que bonito. Lindo esse creme, hein? Bem amarelinho. Dá para ver? Delícia. Dá sim. Fica bem consistente, né? Fica. Ele fica cremoso. E olha como foi rápido. Se você parar para pensar, nós temos 12 minutinhos, vai, 6, 11 a 12 minutinhos. E aí nós já podemos começar a montagem do nosso doce. Gente, que doce rápido, eu estou chocada. Não é? Muito. Dá para fazer até hoje. Correr no mercado, comprar os ingredientes. Porque ele é um doce simples, é que ele tem essa questão do mascarpone ter esse valor um pouco acima aqui no Brasil e tudo mais, não ser tão acessível, né? Mas, ó, gente, cream cheese fica ótimo. É. Vamos lá? Vamos lá. Então, vou começar a dar a primeira dica. Porque todo mundo fala assim, como que... Por que o senhor é diferente? É a famosa voltinha. Tomar cuidado para o biscoito não ficar muito, muito úmido. Então nós vamos... Olha, eu quebrei aqui porque essa taça, nós vamos fazer uma taça maior. É um banho de uma volta. Não é para encharcar demais. Ó, tá vendo? Olha como ela já absorve bem. E nós vamos colocar aqui. Que legal, hein? Uma volta. Facinho assim para montar. Facinho assim. E você consegue usar a sua criatividade. Rê. Ah, eu quero fazer uma forma como se fazia antigamente. Pode fazer. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Ó. Nossa, olha a consistência desse creme, gente. Tá vendo? Fala, Félio. Chegou nesse ponto, tá perfeito. Aí nós vamos colocar assim, ó. E é legal que você consegue brincar com isso. Você consegue usar bico de confeiteiro, se você quiser, para fazer um desenho bonito. Porque eu falo que a primeira coisa que você... Ah, o alimento, você come com os olhos, né? Qualquer prato, né? Quando chega na mesa, você fala assim, nossa, que lindo, que vontade de comer. Ó, aí a gente... Vamos quebrar mais um pedacinho aqui. E nós vamos colocando, ó. E aí você estava comentando que o tiramisu normalmente é mais creme do que biscoito? É. A proporção, assim, é uma camada de biscoito e uma camada de creme. Então, vamos pôr mais um aqui. Caprichem no creme, gente, porque é tão gostoso, é um creme tão leve, tão delicioso. É muito bom, né? E você sabe que tem muita gente que tem no tiramisu como sua sobremesa favorita, né? Da vida, assim. Sim. Meu irmão é uma dessas pessoas. Beijo, rei. Meu irmão ama tiramisu. Beijo, rei. Renato. E a Nelinha também está dizendo aqui, ó. Não é à toa que é a minha sobremesa preferida. Quanto orgulho é isso aí, Nelinha. Que delícia, né? Que bom. Faça. Desse jeitinho. É. E assim, tirando esse tempo da batedeira, né? Que vai levar um tempinho a mais para crescer e que a gente já tinha esse passo adiantado. É uma receita muito rápida. O creme está pronto, é só montar. Sim, fácil. Olha aqui. Olha aí. Tinha algumas pessoas aqui preocupadas com o tempo que a gente ia levar, ó. Gente, é só montar mesmo. Agora está muito fácil. E você sabe que dá para você montar agora, né, depois que nós passamos essa fase difícil da pandemia? Hum. Com seus filhos. Não é? Porque não vai ao fogo, é uma receita que não vai ao fogo. É verdade. Você pode unir a família. É verdade. Aqui eu vou dar um outro segredinho para vocês. Eu coloco entre as camadas um pouquinho de cacau. Ai, que gostoso. Você fez desse jeito lá. Fiz desse jeito lá. E por que esse cacau entra nesse momento? Conta. Porque eu testei várias receitas até chegar a minha, que foi a campeã. E eu achei que o cacau, ele faz toda a diferença. Porque ele acentua o sabor do creme sem perder o sabor do café. Olha. Aqui eu estou molhando um pouquinho mais, gente. Por quê? Porque nós vamos provar na hora. Então agora, você em casa, pode dar uma voltinha e escorrer mais, tá bom? Uma volta rápida. É, porque aqui, como vocês vão provar, eu quero que vocês provem o biscoito já mais macio. Tá. Mas em casa, por favor, façam, porque assim, o tiramisu é uma sobremesa para você comer gelada. Sim. Então assim, o ideal é que você faça, eu sempre falo, de um dia para o outro. Então eu faço hoje e vou servir amanhã para a minha família. Tá? É bom que passe uma noite na geladeira. Passa e fica uma delícia, gente. Porque os sabores ficam mais acentuados. Ó, nós vamos pondo aqui camadinhas. Vamos colocando. Agora, interessante que você voltou agora há pouco, praticamente, desse... Foi, a vitória se deu em 8 de outubro. 8 de outubro desse campeonato. Você acabou de voltar, praticamente, né? Estava na Itália. Lá provei muito o tiramisu e re-treviso. É uma cidade que vive o tiramisu. Eles vivem o tiramisu. Tem toda esquina. Tem toda esquina. E o campeonato, o Francesco Red, que é o criador desse concurso, você precisa ver as pessoas na rua. E quando eu cheguei lá, eu fiquei tão feliz que tinha a bandeira do Brasil. As pessoas torcendo, sabe? Os italianos foram muito calorosos comigo, me receberam super bem. E assim... E acontece todos os anos? Todos os anos. Há 7 anos acontece essa Copa do Mundo do tiramisu. Que legal, hein? E aqui no Brasil, é o que eu sempre falo, né? As pessoas precisam ter mais conhecimento disso. Porque eu fiquei sabendo através da faculdade. Porque eu sou corrigidora do Estado. E o ano passado eu resolvi fazer gastronomia. Falei, ah, eu quero fazer uma outra faculdade. Mentira, que faz um ano que você é chefe. Menina! E aí eu falei assim, nossa, eu quero fazer gastronomia. E fiquei sabendo do concurso. E falei, não é que eu acho que eu vou tentar? E tentei. E tô aqui, ao seu lado. Olha que massa. Espetáculo, Patrícia. Que história legal. É, na verdade as pessoas pensam assim, nossa, ela já... Não, não. Deixa eu pegar só mais um. É, porque quem vê você ganhando prêmio fora do Brasil, né? Com esse conhecimento todo. Dessa arte fantástica, parece que você faz isso desde o ano. Me ajuda aqui, por favor, meu amor. Porque eu tô com a luva e fica ruim. Não, então... Menina, tô chocada. Não é? Mais um ano que você tá nessa arte, então. Maravilha. Muito obrigada. Imagina. E aí, recebi, vi, arrisquei. Então eu falo assim, gente, brasileiros vão lá, quem sabe tem um bicampeonato. É verdade. Porque eu não posso mais. E em todas as profissões, né? Muitas vezes a gente tá numa situação, de repente quer fazer um reposicionamento de carreira, de profissão. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É assim, eu tenho 48 anos, assim, na verdade, amo o que eu faço, amo ser corrigidora do Estado, mas cozinhar também é uma paixão. Então eu falei, não, tem que tentar. E algumas pessoas, por mais que você fale assim, né, pessoas falam, vai, e tem pessoas que você vai encontrar no meio do caminho, a gente vai falar assim, ah, com 48 anos, você vai arrumar essa dor de cabeça pra você. É, começar do zero em outro lugar, né? Aí você fala assim, gente, vale muito a pena, porque é gratificante demais quando a gente chegar lá, né? Olha aqui, é o que eu falei, eu tô aqui, gente, que é prêmio, sabe? Ai, maravilhoso, Patrícia, a história é inspiradora, viu? Que legal. Agora é verdade que o tiramisu tem uma data oficial pra ele? 21 de março, é isso? Verdade, 21 de março. Dia do tiramisu, não precisa esperar o que vem pra fazer o tiramisu, hein, gente? É a única sobremesa que tem o dia dela. Aí faz uma pergunta pra mim assim, Patrícia, que dia que você nasceu? Ah, não. Ah, não. Mentira. Você acredita nisso? Tá vendo como não existem coincidências, gente? Sua história vai ficando cada vez mais interessante, Patrícia, eu tô amando. Eu nasci dia 21 de março de 1975. Que incrível! Quando eu descobri isso, eu falei assim... Não foi à toa, foi um chamado. Tinha que ser, tinha que ser. Seu irmão. Seu irmão de alma, tiramisu. Ah! Agora, nós vamos fazer assim. Eu trouxe, aí, criatividade pra você fazer a sua decoração. Tá. Um cacau em cima, fica maravilhoso. Fazer assim. Agora, o nome tá dizendo aqui que provém de uma expressão em italiano. Tiramisu, significa algo como puxa-me para cima ou levanta-me. Levanta-me. É isso? Exatamente. Que legal, gostei de saber disso. E levanta a gente mesmo, porque dá um ano. Levanta, porque é energético, né? Tem café. Gema de ovos. Tem uma suposta origem do tiramisu. Aqui tem várias histórias do tiramisu, eu tô adorando, gente. Foi criado por uma senhora que cuidava de crianças em um orfanato e dava sobremesa para as crianças quando elas estavam tristes. Exatamente. Por isso, põe pra cima. Nada de tristeza. Ai, Patrícia, que coisa linda! Tá lindo. Ai, gente, a criatividade. Arrasou. Ai, se quiser tudo, pode pôr aqui. Eu gosto muito de cacau. Eu coloquei assim pra vocês verem, mas olha, aí pode só picar bastante de um lado, menos do outro. Tá lindo de qualquer jeito. Vamos servir essa maravilha? Claro, vamos sim. Então deixa eu tirar essas coisas daqui. Vamos tirar tudo. Os materiais, os ingredientes e vamos servir. A gente vai comer esse que você montou agora, né? Sim, eu trouxe umas outras versões também. Eu faço uma versão que não é clara ou original. Eu falo que é uma versão criativa, digamos assim. Tá. Que é com creme de avelã. Nossa! Aí eu trouxe. Tá na mesa? Tá na mesa. Ai, gente, que bonitinho. Deixa eu mostrar esse aqui também. Que fofinho, gente, pensando no Halloween, ó. Que tal fazer pra amanhã esse? Olha que fofo. Eu trouxe, porque parece que tiramisu também entrou na onda do Halloween. Que gracinha. Patrícia. Além de tudo, criativa demais. Trouxe pra vocês. Fantástico. Olha que cena linda. Deixa eu levando pra mesa. Por favor. Isso aqui tá bonito demais, minha gente. Vem, turma! Opa, deve! Vamos que o nosso lanchinho de final do dia tá servido. Tudo bom? Olá, meu amor. Prazer em conhecê-la. E vai ser um prazer experimentar isso, gente. Vem, Dani. Oi, Patrê. Tudo bem, linda? Oi, Tinha. Tudo bem? Tem mais? Fica bem-vinda, viu? Adorei o trofé. Já deu. Fiquei. Gente, tá lindo isso, pão? Mas o meu é de beleza. Ah, eu tenho dúvida, Tinha. Tudo bom? Tudo bem? Todos estão servindo? Olha as xicrinhas. Olá, senhora tia. Pode servir no balde da pã. Pode servir, pode servir. Deixa aqui. Obrigada, tia. Que delícia. Agora, gente, você sabe que essa mesa de hoje, ela não vai parar de surpreender a gente. Pode sentar aqui, Pat. Pode sentar. Deixa eu tirar minha louca. Ah, tá bom. Tá bom. Fica à vontade. Essa mesa de hoje não vai parar de nos surpreender. Aqui, ó, meu amor. Você aqui, Pat, por gentileza, linda. Diga. Porque eu tô sabendo que existem muito mais coincidências neste programa de hoje do que a Patrícia fazer aniversário em 21 de março, que é o dia do tiramisú. Você faz aniversário no mesmo dia, que maravilhoso. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Mas aí tem uma outra coincidência, que eu acho que até não se sobrepõe, porque ela também é interessantíssima. Temos duas pessoas nessa mesa que estudaram na mesma escola, na mesma classe. Que pela cara de vocês, obviamente, não é vocês. Eu e a tia, com essa idade toda. Eu lembro de você. Eu lembro também, que você tacava aviãozinho. Na época nem tinha aviãozinho. Só se bolo tinha inventado. Era só bolinha ainda de papel. Era só bolinha. Agora tô sabendo que vocês dois estudaram na mesma classe. Na mesma classe. Gente, que legal. Gente, não é demais isso? É fantástico. Estudamos com coincidência mais coinciditiva. Coincidenciosa, né? Coincidenciosa. Que escola que vocês estudou? No colégio da polícia militar. Estudamos em colégio militar. Em colégio militar. Que legal. Estudamos juntos. E hoje você vai experimentar o tiramisú premiado dela. Exatamente. Olha aí. Espero que eu passe, né? Porque agora eu tô nervosa. Pelo jeito, essa turma deu muito certo. Tem grandes destaques por aí, a turma de vocês, hein? Tá, tá, né? Não é? Então, a turma que se deu bem. Sou nós, né? Muito bom. Vamos lá, então, provar esse espetóculo de receita. Olha isso, gente. Vamos lá. Eu queria ver ela. Vem comigo. Que linda. Você viu o troféu, tia? Tem um troféu usando também. Achei lindo o troféu. Nossa, Patrícia, é de uma leveza esse tiramisú. Nossa senhora. Mas isso tá bom, hein? Ah. Olha, é a primeira vez que eu tô comendo tiramisú com mascarpone. Porque até então eu só comi com cream cheese. Nossa senhora. E eu vou te falar, tem uma diferença absurda na leveza do creme. É muito leve, né? Porque com cream cheese a gente sente, ele é gostoso também, é uma delícia e tal, mas ele é um pouquinho mais consistente, mais pesado. Esse é aveludado. Nossa, parabéns. Isso descobre na boca. Eu ia falar isso. Maravilhoso. Nossa, é muito bom. Parabéns. Estou muito feliz que vocês tenham gostado. Parabéns. Aplausos pra você, viu? Obrigada. Não tem como não gostar. E tudo aqui é tiramisú? Todos são tiramisú. Tem tiramisú com creme de avelã. Ah, são outros sabores. É, fiz também um, não trouxe hoje, mas com geleia de tomate picante. Ficou muito bom. Nossa, que interessante. E criei também nesse meio do caminho da Doce Viagem um bolo de tiramisú, onde eu faço pão de ló com café. Deve ser maravilhoso também. Nossa, vai ser muito bom também. E aquele você colocou com um formatinho de aranha no tiramisú? Foi, eu não acho que é mais. Já era a pegada do Halloween, né? Foi, pô, tá muito fofo. A pegadinha do Halloween. Ficou muito fofo. Nossa, achei linda a sua trança também. Olha a trança dela que ficou, né? Não é? Adorei. Eu reparo nessas coisas. Deixa você, tia de trança. Deixa o seu cabelo crescer, pra gente poder ver você com o cabelo trançado, assim. Tira o Rapunzel. Eu ia achar linda. Eu ia gostar linda. Tira as cartas pra mim, se o meu cabelo vai crescer. Tira as cartas pra mim, Rapunzel. Eu acho que eu vou vir amanhã com o cabelo, assim. Ah, vai? Porque amanhã é dia das bruxas, né? Se eu tiver um cabelo lá em casa, eu vou vir com ele. Eu quero só ver. É, eu quero só ver o look da senhora. Só sendo o Roteiro. Eu também. Tô curiosíssima. Eu quero só ver. Eu quero ver o look de todos vocês amanhã. Nossa. Eu e ela não viremos fantasiadas. É só uma inspiração. No clima, a tia já vai vir de bruxa mesmo. Vai vir? Vô! Claro, exato, né, tia? Não te avisaram? Não, mas a gente me falou nada. Ah, não. Eu mesma, com a sua física, não tenho nada pra trazer. Será que eles têm aqui no canal 11? Ah, tem, tem. Tem que ter agora, porque a tua vai esperar. Mas falaram pra mim. Falaram mesmo? Eu tenho certeza. Ai, gente, eu vou passar lá no guarda-roupa agora, né? Um chapéu, no mínimo, né, tia? O quê? Ai, falando em canal 11, rapidinho, antes do programa acabar. Tia, lembrei de você no fim de semana. Por quê? Eu tava lá no chapéu dourado, eu entrei numa lojinha, tava com a Lisa, ela queria ver uma coisa que tava dentro da loja ali. Ai, a moça apontou pra mim e falou assim, ai, o moço é do canal 11. Ai, gostei demais. Eu lembrei de você na hora. E que eu esqueci o nome dela agora. Queria mandar um beijo. Me desculpa ter esquecido seu nome, meu amor, mas eu achei de um carinho tão bacana. Eu não sei que é ela, porque só ela fala canal 11, só ela não. Se não sou eu, é ela. E eu acho que ela fala por causa de você, tia. Ah, provavelmente. Com certeza. Mara. Turma, sigam a Patrícia nas redes sociais, pra saber mais não só dessa receita, mas tantas outras. E acompanhar a Viagens Mundo Afora, que eu acho que agora você tomou gosto por isso, hein, Patrícia? Com certeza. É só o começo. Arroba patriciaguerra.tiramissu. Arroba patriciaguerra.tiramissu. Olha, espetacular. Nossa, tá espetacular mesmo. Ó, já era. Muito, muito gostoso. Tô comendo com moderação só porque eu não posso. Porque olha, tá espetacular. Parabéns. Obrigada, obrigada. Volta logo. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Beijos, beijos. Delícia começar a semana com vocês. Ah, delícia. Lindão. Volta o segundo. É, né? Eu acho que ele volta antes disso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Será? Mas amanhã é roupa, hein? Jala aí. Amanhã é rala aí. Quero ver. Amigo, é pra suas coisas. Amanhã é assim, ó, tia. É. Obrigada. Amanhã a tia chega e faz. Buh. Obrigada. É, eu sou o Márcio do Rala aí. A sala do guardaão. Tá, parceirinha. Até amanhã, gente. Dois e meia. Tchau. 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 Tchau.